Olá pessoal, eu sou Cláudio Mendes, hoje nós vamos fazer um vídeo comparativo entre o Suzuki Jiminy 2022 e o Jeep Renegade 2022. Por dentro e por fora veículos é o nosso canal no YouTube, podemos trazer aqui todas as novidades do mundo automobilístico. Inscreva-se em nosso canal, vá nessa parte onde está escrito inscrever-se, clique e se inscreva em nosso canal, que nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Suzuki Jiminy 2022 chega nas versões For Working, For How, For Sport e Forest e pode ser comprado nas cores. Branco Alpine, Prata Lítio, Amarelo Rally, Laranja Fum, Azul Baikal ou Verde Sertão. O Jeep Renegade 2022 chega nas versões Sport, Longitude, Série S e Trailhawk e pode ser comprado nas cores. O Suzuki Jiminy 2022 chega com motor 1.3 de 4 cilindros aspirado, com 85 cavalos de potência e 11,2 kgfm de torque. Este motor faz, em média, 10,3 km por litro na cidade e 10,4 na estrada, sempre com gasolina. Acelera de 0 a 100 em 15,1 segundos e tem uma velocidade máxima de 146 km por hora. O Jeep Renegade 2022 chega com motor 1.3. É um turbo compressor de 4 cilindros com 185 cvm de potência com etanol e 180 com gasolina. Tem 27,5 kgfm de torque etanol gasolina. Faz, em média, 6,3 km por litro na cidade com etanol e 7,6 na estrada, enquanto que com gasolina é 9,1 km por litro na cidade e 10,8 na estrada. Acelera de 0 a 100 em 9,7 segundos e tem uma velocidade máxima de 202 km por hora. As medidas do Suzuki Jiminy 2022 são Comprimento 3,64 m, entre-eixos 2,25 m, largura 1,60 m, altura 1,70 m, tem um tanque de combustível para 40 litros e a capacidade do porta-malas é para 113 litros. Altura do solo 20 centímetros, vem com freios a tambor na traseira, rodas de 15 polegadas, transmissão manual de 5 velocidades, direção hidráulica, tração 4x4. As medidas do Jeep Renegade 2022 são Comprimento 4,26 m, entre-eixos 2,57 m, largura 1,80 m, altura 1,71 m, tem um tanque de combustível para 55 litros e a capacidade do porta-malas é de 314 litros. Altura do solo 202 milímetros, vem com freios a disco nas 4 rodas, rodas podem ser de 17, 18 ou 19 polegadas. Transmissão automática de 6 velocidades nas versões 4x2 e transmissão automática de 9 velocidades nas versões 4x4. Direção elétrica Os principais itens de série do Suzuki Jiminy versão Forest 2022 são Grade dianteira na cor grafite Maçanetas na cor preta Para-choques na cor grafite Rack de teto na cor preta Abertura interna da tampa do reservatório de combustível Apoio de braços nas portas Ar quente Ar condicionado Assoalho revestido em borracha Bancos com revestimento premium Compartimento para objeto nas portas de janteiras Consola central com porta-copos Desembaçador do vidro traseiro Banco traseiro reclinável com encosto bipartido Limpador do para-brisa intermitente Limpador e lavador do vidro traseiro Luz interna acionada pelas portas Moldula de painel na cor do veículo Ventilação forçada em 4 velocidades Vidros elétricos Volante 3 raios revestido em couro Antena localizada na coluna A do lado esquerdo Multimídia de 7 polegadas com espelhamento da tela Airbag frontal duplo Alça de segurança no teto para passageiros dianteiros Alças de segurança no teto Cinto de segurança dianteiro de 3 pontos com regulagem de altura Cinto de segurança traseiro de 3 pontos 2 Farol de neblina dianteiro Odômetro parcial com 2 indicadores de distância Indicador de acionamento de tração Indicador de temperatura do motor Luz de freio backlight Luz de neblina traseira Sistema imobilizer Quilés Tacômetro E engate traseiro Os principais itens de série do Jeep Renegade 2022 versão Trailhawk são Travamento automático das portas e porta-malas a 20 km por hora Retrovisores externos elétricos Câmera de estacionamento traseiro Sistema de monitoramento de ponto cego Sensor crepuscular e de chuva Lanterna em LED Suspensão off-road Sistema de som com 6 alto-falantes USB e Bluetooth Tração 4x4 Hill Start Assist Hill Dissect Control Para-sol com espelho de cortesia Computação automática dos faróis Alerta de limite de velocidade Controle de tração e de estabilidade Piloto automático Alarme Freio de estacionamento eletrônico Tomada de 12 volts Detector de fadiga Banco do motorista com regulagem de altura Controle eletrônico Anticapotamento ABS Cinto segurante dianteiros com ajuste de altura Ar-condicionado digital dual-zone Banco traseiro bipartido 60x40 Irrebatível Faróis de neblina em LED Faróis full LED com assinatura em LED Sistema de monitoramento de pressão de pneus Volante com acabamento em couro USB tipo C Vidros elétricos nas quatro portas com OneTouch Chave presencial Kiles Bancos em couro Apoio de braço com porta-objetos Sensor de estacionamento traseiro Central multimídia com tela de 8,4 polegadas Sistema Start-Stop Desligamento e acionamento automático do motor Frenagem autônoma de emergência Ape CarPlayer Android Auto com espelhamento sem fio Ajuste do volante em altura e profundidade Teto pintado em preto Carregador do celular por indução Protetor de cárter do tanque de combustível e transmissão Repetidores laterais no retrovisores Retrovisor interno e eletrocrômico ISOFIX Comando do sistema de áudio e Bluetooth no volante Reconhecimento de placas de trânsito Cinto de segurança central de três pontos Sete airbags Frontais laterais de cortina de joelho para o motorista Entrada USB para os ocupantes traseiros Aviso de mudança de faixa Panic Brake Assisting Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro Iluminação do porta-malas Mançanetas e retrovisores externos na cor do veículo Quadro de instrumento de alta resolução TFT de 7 polegadas Personalizável Sistema de estacionamento semi-autônomo Gancho de reboque traseiro Molduras de saída de ar e alto-falantes em vermelho Luz de rodagem de una DRL em LED Limitador de velocidade Partida remota Computador de bordo com várias funções E rack de teto na cor preta Tem como opcional teto solar elétrico panorâmico Que custa R$ 8.490 O Suzuki Jimny versão 4Walk 2022 Sai a partir de R$ 110.990 Já a versão 4Hall Sai a partir de R$ 114.990 A versão 4Sport Sai a partir de R$ 124.990 Já a versão Forest Sai a partir de R$ 136.990 O Jeep Renegade 2022 Versão Sport Contração 4x2 Sai a partir de R$ 123.990 Já a versão Longitude 4x2 Sai a partir de R$ 138.990 A versão Série S Contração 4x4 Sai a partir de R$ 163.290 A versão Série S 4x4 Teto Sai a partir de R$ 171.780 Já a versão Trailhawk 4x4 Sai a partir de R$ 163.290 Então é isso aí pessoal Eu quero ler a sua opinião A respeito deste comparativo Entre o Suzuki Jimny 2022 E o Jeep Renegade 2022 A sua opinião é muito importante Para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários O que você acha deste comparativo Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos Em nosso canal Para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo E assistir Se você gostou deste vídeo Dá uma compartilhada Inscreva-se em nosso canal Nós vamos conversar Sobre veículos de várias marcas E vários modelos Com muita variedade Obrigadão